salve salve rapaziada bom hoje eu trago como vocês já estão vendo naruto storm 4 e vai ser o último vídeo de jogando esse jogo por conta que tipo assim nesse aplicativo meio que tem que ter uma certa quantia de moedas e eu não tenho mais moedas para jogar jogos nele pois é esse vai ser o último vídeo de jogando naruto storm 4 espero que vocês gostem se tiver algum barulho de fundo lamento vou tentar cortar no vídeo e é isso mano bora ver aqui quem vai ser solado eu ou a cpu minha dicção não é tão boa não eu acho a minha dicção horrível ai ai mas bora que bora menor bora tentar amassar essa cpu aqui colocação round não quero que demore muito e eu jogo mano esse jogo no celular tá ligado eu jogo pelo celular e meio que é complicado de mexer nesses botões aqui e aqui eu vou tá selecionando o itachi o homem é brabo vou tá colocando ele contra o madarão né queimado fica aquela os fãs de naruto fica naquela briga briguinha quem é mais forte madara ou tira quer dizer madara ou itachi bora descobrir aqui bora ver quem é que vai ganhar essa batalha aqui insana moleque tá selecionando esse cenário aqui porque eu acho tudo bem da hora eu acho que eu vou ser solado contra o cpu vai me solar eita e se você estiver gostando desse tipo de vídeo mano eu posso estar trazendo mais conteúdo assim de jogo diferente tá ligado porque só dragon ball não dá meio que é enjoativo tá ligado se você não sei não sei se o som do jogo estava tão bom sabe o áudio mas eu vou tentar deixar ele bem da hora pra vocês aí eita calma aí madara ah tomou eu acho que o áudio vai ficar bom né espero que o vídeo fique bem uma qualidade boa né pra falar a verdade nossa o noob aqui jogando rapaziada o noob menor é noobão ah será que ele foi de f aí sim menor foi de f madara ganhei mano sinceramente pensava que eu ia perder essa luta ah como deu quatro minutos aí eu vou tá fazendo mais uma lutinha pra vocês vou estar cortando o vídeo aqui rapidão pra não ficar tão longo vou tá selecionando o saske do da last aí né tá selecionando ele mais um bora que bora sinceramente eu pensava que o vídeo ia ficar bem longo tá ligado naquela primeira luta que eu lutei contra o madara mas não não ficou opa fuja não viu minato não fuja não é peça de fugir não mano é bem legal os combos que esse saske tem tá ligado só que eu não sei fazer acho muito legal quem sabe jogar com esse saske não nossa mano que da hora eu disse que eu disse que eu disse que peraí deixa ele terminar de fazer esse jute sem muito stop olha que lindo mano eu acho bem legal os gráficos desse jogo espero que o áudio não fique tão alto pra vocês eita minado que é isso meu nobre peraí vai tomar um jute agora que mentira se vocês quiserem mais vídeos assim de jogos diferentes sem ser só Dragon Ball eu posso tá trazendo isso para o canal mano eu sei que o canal é focado somente em Dragon Ball meu funcional ele também é focado em outros jogos né só que ele é muito mais focado em Dragon Ball do que em outros jogos tem ai na descrição do meu canal eu posso tá trazendo mano comenta o jogo ai que eu posso tá trazendo que é isso minato bora cpu venha venha eita cpu que ai cpu quer me humilhar no meu próprio vídeo mano que é isso esse minato é muito bom cara ah quero ver peraí bora ah vai de F agora vai de F será que esse vídeo vai ficar grande? baixo ou não olha pra mim aqui deu 9 minutos vou tentar deixar o vídeo pequeno olha o lag ai ele venci sinceramente eu pensava que eu ia perder nas duas lutas mas não mano eu ganhei isso e é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente ai né se quiserem mais vídeos assim é só comentar ai que eu vou tá respondendo até o próximo vídeo e é isso falou par Jugend o